Recebi umas folhas de figo de um amigo e resolvi fazer licor de folhas de figo. Se vai ficar bom, se tá bom, sinceramente ainda não sei. Nem provei, tô deixando aqui pra experimentar com vocês. Mas antes, vou mostrar pra vocês como eu cheguei aqui nesse licor de figo. Vou passar toda a receita. Valeu galera! Fala aí pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você quer saber tudo sobre bebida destilada, seu lugar é aqui. Corre aí, se inscreve, compartilha, deixa aquele like, dá uma moral aí pro nosso canal que é de graça. Valeu? Vamos fazer esse licor de figo? Bora botar a mão na massa então. Então bora lá pessoal, pra gente começar a fazer esse licor, nós vamos precisar de 20 folhas de figo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é a folha de figo, ó. Eu ganhei de um amigo aqui e eu lavei e coloquei na geladeira. Já tem aqui uns 15 dias, 20 dias que tá na geladeira e parece que deu certo. Eu tô conseguindo conservar elas. Olha o tamanho da folha de figo, mais ou menos desse tamanho aqui que eu usei, ó. Com uma folha menorzinha, você coloca duas. Mas eu coloquei aproximadamente umas 20 folhas de figo assim, desse tamanho. É lógico que a folha, ela não tem o mesmo tamanho. Então você vai precisar dosar mais ou menos aí umas 20 folhas. Para um litro, deixa eu fechar aqui, vou botar pra cá. Pra um litro de aguardente, tá? Você pode usar vodka, você pode usar, eu no meu caso aqui usei o álcool de cereais, né? Baixei a graduação pra 40, tô usando o álcool de cereais. Você pode usar até cachaça. Eu particularmente não gosto muito de usar a cachaça, porque a cachaça tem aquele residual da cana de açúcar e isso influencia um pouquinho no aroma e no sabor do licor. Então eu gosto de um álcool neutro pra que o aroma e o sabor ali vai prevalecer, né? Que seja da fruta ou de qualquer outra matéria-prima que você vai fabricar o seu licor, ok? Então aqui eu já adiantei o vídeo. Eu aqui coloquei um litro, no meu caso, de álcool de cereais, graduei pra 40% e coloquei essas 20 folhas de figo. O que eu fiz aqui? Deixei num local escuro, longe da luz, né? Lógico. E sempre que eu lembrava, eu pegava ali e dava uma chacoalhada, tá? E isso ficou aqui 20 dias. Então você vai deixar macerando 20 dias essas folhas de figo, né? Num local escuro. E depois de 20 dias ficou esse resultado aqui, tá bom? Então qual é o próximo passo? O próximo passo é filtrar. Eu vou passar tudo isso aqui pra esse pote filtrar pra poder separar essas folhas e algum resíduo sólido que ficou aqui nessa água ardente, tá? O que eu faço aqui sempre? Tem aqui um funil. Eu uso aqui um algodãozinho. Eu uso aqui um algodãozinho. E coloco aqui no fundo do funil. Coloco aqui e aqui eu consigo fazer essa filtragem. Então eu vou fazer essa filtragem aqui rapidinho e já vou mostrar pra vocês como vai ficar. Tchau. 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 desse licor, tá bom? Então, 800, ó Se fosse um litro pelo ponto de calda que eu vou usar aqui esse licor ia dar um potencial de 25% de ABV mas já já eu vou falar sobre isso aí pra vocês, tá? Então depois aqui deu filtrar todo esse álcool de cereais que ficou macerado durante 20 dias em 20 folhas de fibo eu vou usar a calda essa aqui é a calda pérola se você aí não sabe como faz a calda pérola vou mostrar pra vocês aí o vídeo rapidinho Para fazer a nossa calda pérola eu vou usar 350 gramas de açúcar 500 ml de água Vou deixar no fogo até ferver durante 3 minutos depois é só apagar e a calda tá pronta Eu geralmente faço calda pérola de 1 pra 1 mas nesse caso aqui eu tô fazendo uma quantidade um pouco menor né? de açúcar vamos ver qual o perfil que vai dar pode ser que fique bom Então 350 gramas de açúcar meio litro de água deu aproximadamente aqui uns 600 ml de calda pérola Então a gente só vai pegar essa calda vai misturar aqui ó com uns 800 tá? Foi como eu disse se tivesse um litro aqui certinho de álcool né? macerado daria 25% mas já já eu falo pra vocês quanto vai ficar aqui de potencial alcoólico só fazer isso aqui e homogenizar bem eu vou usar a colher aqui a gente vai mexer bastante pra homogenizar e pronto bem fácil rápido preparo você só vai precisar aguardar esse tempo de maceração aqui das folhas mas o preparo é rápido se o licor vai ficar bom ou não não sei dizer pra vocês vou homogenizar mais um pouquinho e vamos aqui pra mesa que vai ser aonde que eu vou provar pra poder passar um feedback pra vocês se vale a pena fazer se eu gostei se eu não gostei se o potencial ficou bom a gente vai vai dando umas dicas aí falando mais um pouquinho a respeito da preparação desse licor de folha de fio então pessoal vamos lá vamos falar um pouquinho do nosso licor chegou a hora vamos provar pra dar um feedback pra vocês vamos começar da seguinte forma eu nunca fiz licor de fio nunca aproveite essa curiosidade resolvi fazer aqui pra mostrar pra vocês graduação alcoólica considerando 810 ml de álcool macerado a 40% com 600 ml de calda pérola você vai ter um licor de 23% de graduação alcoólica quero um licor alcoólico com a graduação menor use um álcool com a graduação menor quero maior usar um álcool com a graduação maior quero um licor com mais cor usa mais açúcar ou então deixa mais tempo ali o fogo ali fervendo essa calda pérola ok é interessante você aí que tem interesse em fazer licor quiser mudar um pouco o perfil sim você deve se quiser usar uma erva doce quiser usar um anis quiser usar qualquer outra coisa até mesmo uma cachaça como base pode ser que harmonize também com licor eu aqui preferi fazer somente o licor com o folha de fio para poder falar bem para vocês porque eu não queria que nada interferisse no sabor até porque eu também nunca fiz ok então é bem legal até você que tem interesse em fazer uma renda extra tentar modificar não só esse mas qualquer outra receita isso vai te dar o toque especial aí para o teu licor ser diferente dos outros então vamos lá vamos provar para poder falar um pouquinho para vocês como ficou esse licor aqui a cor ficou bacana ficou um verde meio músculo ficou bem translúcido ficou bem diferente de adoação gostei o teor de açúcar também gostei eu costumo fazer causa de um para um essa eu fiz um pouco menos de açúcar mas achei que ficou legal ficou bom não ficou muito doce e um detalhe ele parece bastante com aquele figo em calda não tem aquela calda aquele aroma e o sabor daquilo parece bastante com isso aqui muita gente diz que a folha de figo fica melhor do que com figo nunca fiz com própria fruta figo mas gostei desse aqui do jeito que ficou no final tem um terroso então é um ótimo aperitivo isso aqui gostei bastante levando em conta que isso aqui é feito com folha de figo uma matéria-prima extremamente barata eu recomendo você fazer na sua casa se você tem interesse tem curiosidade de saber como fica faz com que você não vai se arrepender fica bom sim mais um licor para conta para o nosso canal licor de folhas de figo espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço a todos e até o próximo e até o próximo